Tava na rua com o Papai Noel Entregando os presentes e fazendo tingombel Eu falei assim, vamo fazer um absurdo Vamo dar presente pra que estuda o ano todo Vamo dar presente pra que estuda o ano todo Vamo dar presente pra que estuda o ano todo Olá! Tudo bem com você? Primeiramente, Feliz Natal, muitas felicidades Segundamente, Papai Noel não existe Mentira, ele existe sim! Na verdade, ele é o coelhinho da Páscoa vestido de Papai Noel Durmou com essa agora? E como estamos nesse clima de Natal Vou passar pra vocês 5 filmes que vocês precisam assistir no Natal Se tinha um filme que eu assistia todo ano na sessão da tarde Perto do Natal, era um herói de brinquedo Arnold Schwarzenegger fazeram comédia, cara Isso era muito bom Cadê seu espírito de Natal? Ah, melhor Esse filme conta a história do filho dele que cria um turbo, meeeem Na verdade, esse aqui é o Senhor Incrível, é só um exemplo Só que daí tá na véspera do Natal e o Arnold Schwarzenegger Eu desafio você a escrever o nome do Arnold Schwarzenegger certo aí nos comentários Tem uma olhada no Google, hein Então, tá na véspera do Natal e ele não encontra esse boneco em lugar nenhum Daí tem altas aventuras e loucuras pra ele tentar comprar o Turbo Man pro filho dele E esse filme tem um final incrível Que logicamente eu não vou falar, né Então assistam, é muito bom Agora, se você quer um filme pra sentir aquele espírito natalino Expresso Polar Este é o Expresso Polar Pro Polo Norte? Ah, eu já vi tudo Cara, que delícia de animação É tudo muito bonito, Natal, uma história legal e muitas músicas É aquele tipo de animação onde a pessoa coloca uma camiseta, sabe, uma roupa que pega os movimentos do ator O Tom Hanks fez Náufrago e fez tipo quase todo mundo desse filme Esse filme conta a história de um menino que pega um trem Que meio que tava passando na frente da casa dele Ele vai lá e pega o trem Que ele vai ir pro Polo Norte pra ver se existe Papai Noel Porque ele meio que não acredita e tal Daí tem altas aventuras do trem Então vocês assistam, é muito bom Já que estamos falando de animação Vou meter outra animação aqui já O Estranho Mundo de Jack Que é isso? Que é isso? Mil luzes a piscar Que é isso? Floquinhos pelo ar Que é isso? Não posso acreditar Será um sonho Essa não O que que há? Que é isso? Esse filme é em um universo bem diferente Mas todos os filmes do Tim Burton são assim E esse filme não é uma animação toda coloridinha e tal É uma animação dark com as coisas do Halloween Tanto que o personagem principal é um esqueleto Só consigo pensar em Natal Mas por que será que estou assim? São tantas perguntas que não sei Qual será a resposta que darei? Daí o esqueleto cansou de participar do Halloween Ele quer participar do Natal Enfim, o bagulho é estranho, mano Não dá pra explicar E é um filme de animação musical Tem tipo música o filme inteiro É tipo um High School Musical Só que bom Outro clássico da sessão da tarde perto do Natal O Grinch Querem gastar o seu precioso tempo com o Grinch Eu daria a eles um pouquinho de interação social Aquele bicho verde do mal Que queria roubar o Natal 99% youtuber 1% rapper Vai safadão Vai safadão E esse filme é muito doido Mas é muito bom também Mano Jim Carrey Mais uma dublagem do Guilherme Briggs Isso é próximo da perfeição Salvar você? É o que pensa que eu estava fazendo? Aham Errou Errou! Sério Jim Carrey está incrível nesse filme Então você precisa assistir isso Caso você ainda não tenha assistido Porque passou tantas vezes na Globo Mas enfim Se ainda não assistiu Está aí minha dica O Grinch E pra finalizar O filme mais clichê de todos O filme que batalha com a Lagoa Azul Pra ver quem passa mais na sessão da tarde Esqueceram de mim Eu fiz minha família desaparecer Esse é um clássico do Natal Cara Não pode faltar O filme que o garoto é esquecido em casa Daí os ladrões querem entrar na casa dele E ele faz altas armadilhas O filme que você conheceu O McAulie Culkin E depois ele sumiu Pelo universo Hashtag Volta McAulie Culkin Eu fico pensando Que tipo de mãe esquece o filho em casa, mano? Tipo Às vezes eu esqueço a matéria na hora da prova Tipo sempre Mas como esquecer seu filho, cara? O negócio saiu de você Eu nunca ia esquecer um negócio assim Ficou tão estranho isso, né? Mas enfim Esses são os filmes que eu indico a vocês E não esquece de tentar escrever o nome do Arno E não esquece Escrece? E não esquece de escrever o nome do Arno De Suazenegra aí nos comentários Sem olhar no Google, hein? Não vale trapacear, hein? Eu quero ver as cagadas que vai sair Eu também não sei Vou tentar escrever depois Bom, galera Se curtiu esse vídeo já sabe Mete o dedo nesse like E se inscreva no canal também Que a gente tem vídeo toda segunda E quinta-feira Às 7 horas da noite E me siga também Nas redes sociais São essas aqui Que estão aparecendo na tela A gente troca uma ideia, mano Então é isso Um abraço E tchau E essa teoria dizia que Frozen É uma cópia do filme Rei Leão Mas será que sim? Mas será que não? Vamos descobrir no vídeo de hoje Vem comigo Tchau 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 Tchau